Bom pessoal, eu fui na piscina já, tô todo queimado, eu vi agora, velho, olha isso, meu nariz tá todo queimado, mas beleza, né, eu não passei protetor hoje, mas nossa, tá tudo ardendo, velho, eu tô indo comer agora com o pessoal, o pessoal já tá lá, né, eu tô indo no coração, e meu, eu gostei muito desse boné, então eu vou usar ele, vou usar ele amanhã também, eu gostei, vambora, aqui, bora, bora lá, meu, olha isso, velho, eu tô, nossa, Meu nariz tá acabado, velho, caraca, caraca, olha isso, eu vou ali comer um coração agora, o cabelo tá feio também, que eu nem pentei nada, mas aqui também, aqui, aqui, eu vou comer um coração aqui, aquele coração que eu mostrei pra vocês já, que é muito bom, tá, o resenha do pig, o caso lá, então eu vou lá, quando eu chegar lá, a gente fizer alguma coisa, eu volto, galerinha, então é nóis, mano, 30 graus, tô queimando, nossa, tô ardendo, né, pra eu voltar, moço. Bom, galera, tava descendo aqui, e olha o que tem aqui, velho, tô, tipo, tendo uma exposição de arte, não sei exatamente o que que é, mano, mas bem da hora, velho, tem uns carros ali que eu acho muito louco, eu acho muito massa, carros antigos, então, mano, muito foda, velho. E aí, aqui é um bracinho, o pessoal fica andando de skate, fica, mano, fica tirando uma pira aí, né, mas ficou muito tempo aqui nessa pracinha, mano, olha que da hora. Na volta, eu vim aqui e mostro pra vocês, mas eu achei, caraca, muito da hora, e eu vou conversando com vocês, porque eu não quero ir pro coração sozinho, porque é chato, eu não esperei o pessoal, porque eu tô com fome, né. Então, bora lá, galera, comem aquele coração, show, show, velho, olha a praia de noite, como que é. Aqui de noite, mano, tem movimento 24 horas por dia, mano, é muito louco, velho, muito da hora. Então, eu vou ali, falar ali com os moleques, o pessoal fica olhando na, eu vou gravar, mano, porque eu quero ver aquelas pulseiras também, porque eu preciso dar uma pulseira pra minha irmã, velho. Minha irmã pediu algumas pulseiras, então eu vou comprar algumas pulseiras para ela, né, porque, fazer o que, né, bichinha, a doce, fazer o que? Bom, tô chegando ali já, do lado do McDonald's, e, mano, eu vejo a galera olhando pra mim, caraca, que ódio. Que ódio que dá isso, mano. Mas, beleza, então, galera, eu vou ali comer com o pessoal, quando a gente fizer alguma coisa eu volto, provavelmente a gente vai ficar na praia, andando hoje. Infelizmente, é o último dia, né, vocês vão ver mais algumas cenas de eu ir embora e tudo mais. Se despedir no Portuga já foi embora, né, infelizmente tem que se despedir, né, porque... Mas, ok, isso é a parte mais chata, velho, despedida, mano, eu odeio as despedidas das viagens, mano, é, então é isso aí. Vou chegar ali no negócio, comer aquele coração gostoso, quando a gente chegar lá, fazer alguma coisa, eu volto, galera. Bom dia, pessoal, eu acabei de acordar, é, a galera já foi embora, né, o casal de nerd, o caso, o Rezende, foi antes que eu e o Edu, né, o Luiz tá embora agora, provavelmente, o casal de nerd já foi, o Pig também já foi com eles, é, galera, todo mundo já foi embora também, Portugal foi ontem, todo mundo já foi embora, e agora tem lá no Mago que a gente vai sair pra almoçar agora, né, e eu vou subir lá, aí, quando chegar, eu volto. Chequei. Tchau, mozão. Tchau, mozão. Fala aí, meu guarda, meu guarda. Só gostar comigo. É triste, sabia, pessoal? É triste, né, é triste. Você não vai já agora? Agora, 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 agora. Três horas é meu, meu não. Bom, galera, já arrumei todas as minhas coisas, né, eu fui almoçar aquela hora, agora eu vou ter que ir lá embaixo pagar, né, tipo, eu peguei quatro águas e dois refrigerantes, e eu vou ver se vocês vão cobrar mais meia diária, não, mas eu queria agradecer a todo mundo de Balneário, Camboriú, Santa Catarina, aí, mano, as cidades de vocês são muito foda, muito da hora, velho, muito obrigado a todos, aí, mano. Foi muito da hora ficar aqui, sério mesmo, foi muito bom, muito da hora mesmo. Em breve, com a gente, eu voltarei para cá, beleza? E galerinha de Curitiba, Rio de Janeiro, eu vou estar nas nossas cidades em breve. Eu vou pra Curitiba, porque, provavelmente, talvez eu vá morar em Curitiba, então, meu, eu vou lá dar uma... Vou visitar os Nengos e tudo mais, eles me chamaram pra passar alguns dias lá, eu vou num show de uma banda que eu gosto com o Nengo, né, e vou passar uma semaninha lá pra ver como que é a cidade, pra ver se eu curto como que é Curitiba, né, e vou no Rio de Janeiro, porque eu preciso ter uma reunião lá, e vou gravar com alguns youtubers grandes aí, vocês vão ver em breve, então, fiquem ligados, vai ser muito da hora. Então, é isso aí, bom, eu vou descer lá pra fazer o check-out, então, quarto... Mano, Hotel Mercury, em Balneário Camboriú, é top, 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 atendimento muito bom, piscina, tudo muito bom, muito tensos, muito tudo, velho, muito tudo, é nóis, recomendo demais, agora eu vou descer lá e fazer o check-out antes que eu deva a minha alma lá embaixo, beleza? Então eu vou lá e eu já volto, galera. Bom, galera, eu já deixei minhas coisas lá embaixo, já paguei, deixa eu deixar meu vinho lá, Michael. Quê? Dei meu vinho lá pro cara, top. Nossa, paguei. Galera, eu falo uma coisa, o Ofon comprou o bar 30 Pringles por dia, na conta dele, deu mais de 100 mil reais. O Ofon é rico! Dei lá, não, eu, vocês viram o meu quarto, né, vocês viram o meu quarto. Olha o quarto do Edu Goff, olha o quartinho do Edu. Olha a banheira aqui! Olha aqui, a banheirinha do Edu, o cara ficou na cobertura, galera. O Edu, fio, isso daí foi doado por uma instituição de caridade a pessoas como eu, assim, que tem sérios problemas de má convivência com os amigos, que ficam bulinando a gente, entendeu? Então, mais do que o necessário aí. Deve ser! E agora a gente tá indo embora, galera. Eu e o Edu, vamos para o aeroporto, né, Edu? Vou parar em São Paulo, parar... Ah, mas hoje é rapidinho. A última, a primeira vez, foi quantas horas? Três horas. Duas, não foi? Não, três. Agora é meia horinha. Meia hora? Meia horinha. Não, a gente sai às seis e meia, a gente chega em São Paulo às sete e meia. Isso. Aí... Vinte e um e trinta, a gente chega em Londrina, ou seja... Vinte e um e trinta? Aham, ou seja, vinte e trinta, a gente sai de São Paulo. Fala as contas. Ah, eu não sou muito bom de matemática. A gente chega a que horas? Dezenove e trinta, não vai? Dezenove e trinta. Ah, e uma horinha só? É, uma horinha, é. Dá pra comer um McDonald's, né? Mas então é isso aí, galera. A gente vai sair o Maicon, que tá o mais ferrado, né, mano? O moço, o moço. E aí, Maicon, o que você me diz ficar aqui até nove horas da noite? Mano, eu vou ficar com o som lá, breque, tá ligado? Breque? Porque esse celular, ele tem a bateria em cinco segundos. Não, mostra o live, mostra o live lá. Não, eu vou mostrar o live. Galera, o celular dele é aqueles... aqueles pocket. É o tijolão, sabe? Aquele que você faz assim no chão e não quebra. Ele não é breque, né? Não é breque. Então é isso aí, galera. O Edu vai descer agora pra pagar também, que... Eu quero que você segure aqui, ó. Eu quero que você seja o meu... Meu malécio. Nossa, Edu! Você tem aqui dentro, mano? Você tem um... Você tem um escravo aqui dentro, Edu? Você é louco, mano. O Alfred tá aqui. O Alfred encabeleia aí, Edu. Então Edu, vai lá pagar também agora. Edu vai dar o outro rim dele, né, Edu? Nossa, horrível, gente. Nossa senhora. Então, é... O que ele tá fazendo? Pertando a musiquinha. Então, é isso aí, galera. Quando a gente chegar lá no aeroporto, tiver alguma coisa legal, eu volto. Mas eu não sei se eu vou voltar, porque... Despedida não é legal, né, Edu? Ir embora não é legal, então... É chato, é triste. Merece aquelas musiquinhas. A musiquinha, não é que o Wolf tá cantando, ó. Porque o Wolfon cantando, gente... É um humor. E uma coisa, tá muito, né, Mara? Vai, vamos cantar a música, vai. Tem que ser brecão. Tem que ser brecão. Tem que ser brecão. Essa viagem, Wolfon, foi muito da hora que... Mano, teve tantas coisas que até o Guimei roubou a minha fala. O Guimei roubou a minha fala. O brec. Sua, não. Sua na minha fala. Brec é minha. Brec é minha. E o que ventei é meu. E, pessoal, sabe o que tem nessa verdade também? O Michael gravou, ele começou a discutir comigo se ele deu ou não deu um selinho na coisa lá. Não tem, no Traveco? Eu não dei um selinho na coisa. O Michael pegou o Traveco que eu vi. Mentira. Pegou, não pegou, pegou. Pegou. Você não tava lá, você não sabe de nada. Olha, eu confio, né? Eu conversei com a menina no WhatsApp. Ela falou que eu só fiquei com ela. Como assim você conversou com o Traveco? Eu fiquei com a sua amiga lá, a Tiffany. Ela falou, não, só comigo. Falei, então tá bom. Mas querido, querido? Querido. Não, Tiffany. A Tiffany era outra velha, pessoal. Não, Tiffany. Você é mó brec, mano. Você é mó chá. Mas então é isso aí, galera. Quando chegarmos no aeroporto, a gente volta. Bom, pessoal, a gente tava indo pro aeroporto. Só que eu e o Edu nos atrasamos. Agora a gente tem que ir de balsa. Temos que ir de balsa. Chegar ali navegando, porque a gente se atrasou. Fazer o quê, né? E eu tenho medo de mar. Na moral, eu odeio... Eu não faço isso. Eu odeio a água do mar. Tenho medo. É só ali mesmo? É. E o aeroporto é onde? Tá um pouquinho mais pra frente. Daí dá uns 5, uns 10 minutos pra... Que horas chegou agora? Não, vai chegar antes das 18. Vai chegar antes? Céu, logo, eu achei que a gente ia perder o voo, mano. Também, a hora que eu vi a balsa fechando ali. Muito que eu tava gravando, fechou aquela balsa. Falei, não, a gente ficou. A gente ficou. Aí tem 4 balsas. Vou morar aqui. Mas é isso aí, galera. A gente vai chegar lá, então. Quando chegar, a gente volta. Bom, pessoal, já estão aqui dentro do avião. Olha lá, porque é alto pra cá. Não sei, pessoal, termina. Eu tenho medo de avião, galera. Ai. Tô bem na asa, caraca. Tô bem na asa, cara. Vamos voar, então. Voar, voar. Então, é isso aí. 6 e meia, gente. Nossa, 7 e meia, né? 7 e meia, gente chega em São Paulo. 7 e meia, gente chega em São Paulo. Nossa Senhora. Desembarque pra embarque de novo. Só quero a minha cama, cara. Eu não. Eu quero gravar, tô com vontade de gravar. É, eu tenho saudade de me gravar. Então... Muito, muito, na verdade. É? Na hora que eu costumo. O Eduardo deve estar easy no Sky Ors, hein? Devo estar. Agora que esse teclado de mal-feio que ele comprou, fi... Devo estar. Então, é isso aí, galera. A gente vai lá... Pra São Paulo. E quando chegarmos, a gente volta.